Não para não! Estoura o garotinho! Serra Rodriguinho! E essa vai aos meus parceiros! Léo Macineiro e Júnior Feito do Amor! Tudo parecia, mas não era o sonho, tudo era real Quando toco os seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar, e o meu coração será só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda Cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco os seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar, e o meu coração será só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda cinderela Tudo ao vivo é mais gostoso Estouro Garotinho